Música Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente na Classe A TV E hoje nós estamos com essa queridíssima, parceira e amiga, top cerimonial e assessora Top das Galáxias, Ana Cristina, muito bem-vinda Ana e Classe A TV Maravilha estar aqui com você, se apresente Ana Eu sou assessorista cerimonial Eu acho que ele ia perguntar isso mais na frente, mas eu vou dizer logo Estou no mercado há quase 20 anos Venho, como as vezes na época, logo quando eu comecei com cerimonial e assessoria Muita gente, né? Ela veio da cozinha, vim da cozinha de Ana Gói, sabendo de um tudo É toda uma história, né Ana? Sei como deve sair, como deve, prato, serviço, como é que deve estar a casa Então pra mim é uma honra Como dizem, vim da cozinha, então vim gerente de eventos E sou muito grata a ela por tudo Inclusive eu acho que um dos diferenciais seu é justamente que você tem essa visão panorâmica do evento de uma forma geral, né? Com certeza Porque você tem essa experiência, não é só aquela questão da assessoria e cerimonial Você tem a visão da gastronomia, dos bastidores, que você há muitos anos trabalhou com um dos ícones da nossa cidade Sou fã, né? Que é Ana Gói, inclusive a nossa amiga Aninha também, que é a filha da Ana Gói, né? Ela é uma precursora do mercado de eventos, né? É uma das precursoras, uma das que tem aí hoje em dia veio daquela época E eu vim da época dela Não é porque é da época dela que a gente tá atrasado não, gente Porque eu me renovo sempre Sempre, tô sempre atualizada, não Mas eu acho que a bagagem é muito bacana Sim, experiência Não é só a parte de aula em sala, em faculdade, não É experiência na pele E isso pra mim é muito importante É a teoria e a prática E a prática No dia a dia Sim No limite da vida E a gente desenrola Que só a gente sabe, né? Na prática, o que é que acontece nos eventos Qualquer tipo de evento, às vezes tá lá dentro, tá muito se acabando Mas a gente tá lá firme, forte, lindo, com um sorriso maravilhoso E às vezes nem chega a comunicar ele Sim, nem percebe É a função da gente, realmente, né? Sim, administrar o evento Isso Solucionar as questões que vão acontecer É pra isso que ele contratou a gente? Sim É verdade Ô Ana, agora explica um pouco aí Sobre a diferença de cerimonial e assessoria Hoje não tem só Como cerimonial do dia Que hoje a pessoa procura muito Isso não existe Como eu já disse outras vezes A assessoria é aquela noiva Aquela debutante Que a gente fica responsável pela festa dela em tudo Ela escolhe o profissional Mas a gente dá a ela o caminho norte Mas a gente fica responsável Então, por tudo Pegar roupa, entregar roupa Tudo Ver se pegar docinho, entregar É dizer, a gente fica Ela só realmente contrata Procura ver os detalhes A gente efetua pagamento e tudo Então, se o profissional Venha falhar, venha falhar A gente está responsável em substituir E tem que estar lá no dia A cerimonial que se chama Assessoria parcial Com cerimonial Que não é só do dia Acompanhamento do evento Todos os protocolos da parte religiosa Bolo, entrega da lembrancinha E um pacote extra Que é muito importante Que é a finalização Que não só é deixar depois da lembrancinha Não, no final sempre acontece uma coisinha Então a gente tem isso Então isso se chama Assessoria com cerimonial Que é dica de todo fornecedor Que ela precisar Aí, gente E a pessoa faz cerimonial do dia Não tem como a gente fazer o cerimonial do dia Porque a gente precisa estar no espaço Ver o espaço Saber onde vai ficar a mesa de fulano De esse canto É que vai ficar Então, outra coisa Às vezes tem condição de comprar Uma lembrança de última hora Então, demanda mais uma pessoa Pra gente fazer a entrega, gente Então, tem que realmente Conversar direitinho Chegar até um consenso Num valor Mas não existe cerimonial do dia Ana, e você recomenda Que a pessoa contrate um cerimonial Ou assessoria Em quanto tempo tem antecedência? Olha, Fernando Eu já venho de uma variedade De dois anos A um ano e meio A três meses e um mês E o evento saiu Eu fiz agora Cinco anos? Não, é muito É muito Eu não sei nem se eu não vi Na criatura Eu falo cinco anos Porque tem noiva Que contrata a gente Cinco anos antes? Não, eu acho Eu acho muito tempo também E quando eu fecho o contrato A gente pensa É muito tempo Mas passa rápido Passa Mas olha Até que a parte mão de obra É mais tranquila Mas você que trabalha Com a parte de papel Pra encarnar na dentro Dos coisas Quem trabalha com doce Quem trabalha com buffet É complicado Porque o insumo Agora vem de uma alta Enorme, gente E a gente precisa Com cautela Com cuidado Explicar a noiva Que vai ter um momentozinho Pinininho Porque senão Pode vir prejudicar O serviço dela No dia do evento Sim O buffet realmente Eu acho que é uma das coisas Mais complicadas Em relação a valores Com certeza Com certeza Com certeza Esse ano Estou bem cuidadosa Em indicações de buffet volantes Porque querendo ou não Rafael No final Bota o dedinho Oi você que me indicou E pra gente Dar opinião E ficar naquela discussão É muito complicado E é uma questão Muito relevante Muito relevante Você levar em consideração Do serviço E do produto Tem uma diferença Pra degustação ali Com o cliente só E pra ele Sendo trabalhar Na hora do evento E se via contento Sim Aí está o diferencial O Ana E tu pode explicar um pouco Quais são as diferenças E os tipos de casamento Que existem Vini wedding Elopement wedding Aquelas coisas Aquelas coisas Já vi uma pegada boa De casamento a dois Mas é mais o pessoal de fora Agora com a pandemia Com tal Que eu estou super esperançosa Nesse nosso ano Vinda da vacina E que a gente A parte do segundo semestre Em diante E a gente já comece A estar trabalhando bem Que o médico Todo mundo precisa Desse mercado Não é só a gente Porque o nosso mercado É enorme Enorme E a gente dá muito emprego Muitos e pouco não A gente precisa ser um pouco Mais reconhecido só Se for botar no fim Nos ir A gente tem uma cadeira Enorme De muita força Eu estava lendo uma matéria Antes de vir Que o pessoal Levando em consideração A questão da Ford Ter fechado Aí eu estava vendo Um comparativo Do mercado de eventos Seria A gente dá milhão Muito mais emprego É equivalente a 80 fábricas Da Ford Será que o mercado De eventos e profissionais É tão forte assim? Nós somos fortes Eu tenho consciência Que somos fortes Juntos somos mais fortes Tenho consciência disso Ana E para finalizar O que é que nós podemos esperar Da assessora e cerimonialista Ana Cristina No evento Wedding Day Em setembro No Shopping Plaza Super é tudo Fernando é um parceiro maravilhoso E todo mundo sabe Tem alguns que me chamam Arroz de Feira Eu não estou nem aí Que eu vou mesmo Porque ela é o brilho Eu já lhe disse Que você brilha tanto Que o pessoal se afusca Nem sempre a gente vai vender No mesmo momento Fernando Vai ser pós A gente se vende Faz o e-network A gente conhece Parceiro novo Eu acho que é um giro De 360 dólares Que todo mundo sai ganhando E por ser dentro do Shopping Melhor ainda gente Eu acho que os eventos de Shopping São fantásticos Eu gosto Embora eu fico lisa Porque sai por ali A galerinha também Já sai e dá venda O consumo é alto Mas Shopping eu acho muito relevante Porque além de você Estar trabalhando ali Com o público direcionado O público alvo Estacionamento Que hoje em dia Para a gente ter Justamente estaciona Com qualidade Com tranquilidade Segurança Porque a gente leva tudo Hoje em dia Eu acho que é tudo gente A gente também tem a oportunidade De estar trabalhando Com o público alvo E também com o público passante Que é aquele O público lá do Shopping Plata Principalmente Está aqui a nossa milha Para todo tipo Sim Porque eu também Eu gosto de noivinha de A a Z Eu também não tenho isso não Ah, eu trabalho com todas Pode procurar Com certeza Com certeza O negócio é você É o cliente chegar Não E você realizar o sonho Transformar o sonho Conseguir junto com ele Tem realidade Dá realidade Porque tem uns que chega Uma expectativa muito grande E a gente vai mostrando Com tranquilidade Só dá ali Só dá aqui Aqui Mas todo mundo sai feliz No final da semana Vai administrando Faz a questão O Ana E vai ter alguma promoção Alguma ação lá O Ana Cristina ainda não Pensa nisso Mas perto A gente pensa sim A gente pensa Porque eu vou até Contar aqui Eu tive uma noiva Que foi há dois anos atrás Devido às pandemias E tudo mais Ela trocou de data Agora já não é momento E ela passou De 100 a 150 convidados E eu estou vendo Como é que eu consigo Junto Judicialmente Mostrar a ela Que eu tive extras Que naquela época Foi um valor diferenciado Que a gente fez Naquele momento Então isso eu já vou Amarrar bem direitinho Mas geralmente A gente tem A gente consegue Um parceiro com você Com o hotel Com as meninas do doce O pessoal de doce Sempre tem O pessoal de chocolate O pessoal por trás Às vezes Mas tudo bem Porque está sem fazer No momento Mas olha É maravilhoso E sempre tem Nesses especiais A gente não está Com 50% de desconto Mas a gente está Com valores diferenciados Para aquela data A data do evento em si No plaza Então aquela data A gente consegue Um enxugar a mais Mas não pode ficar Para sempre Maravilha Ana Ana então Foi um prazer Para mim é sempre Estar aqui com você Mais uma vez Sempre A gente somando Sempre somando Juntos Somos mais fortes É o nosso lema E pessoal Compartilhem Curtam E sigam O nosso programa O Passear TV Um forte abraço Aqui do Fernando Rafael Para vocês Ana Cristina E até A próxima entrevista Da próxima semana Um beijo a todos E aí A próxima vez A próxima vez